E olha essa notícia, uma mulher foi agredida e expulsa de casa e a polícia teve que ser acionada, vamos ver. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada com o parecer ao bairro Universitário 2, por volta da meia-noite e meia da última terça-feira, onde teria ocorrido uma violência doméstica. Ao chegar ao local, é em contato com a vítima, uma mulher de 24 anos, a qual estava na casa de um vizinho, pelo fato do autor a ter expulsado de sua residência, juntamente com seus filhos, sendo uma criança de 7 anos e outra de 1 ano e 7 meses de idade. Perguntado o que teria ocorrido, a vítima informou que reside aproximadamente 4 meses em Paranaíba, e que não tem parentes na cidade, sendo que na data da última terça-feira, o autor, o homem de 49 anos, chegou à sua residência em visível estado de embriaguez, questionando a vítima se seus filhos já teriam jantado. Como ela estava na igreja e pelo fato do culto ter terminado um pouco mais tarde, ela teria deixado para preparar o jantar ao retornar da igreja. Ao começar o preparo do jantar, o autor jogou uma cerveja na panela de carne e começou a agredir a vítima com chutes e murros, o que causaram lesões no braço e nas pernas. Diante dos relatos da mulher de 24 anos, os agentes acompanharam a vítima até a residência do casal, onde encontraram o portão da casa amarrado, trancado ali fechado, e o imóvel trancado. A carteira com os documentos da vítima foi encontrada sobre a máquina de lavar roupas. Ao verificar, a mulher deu falta de R$ 337, dois cartões de créditos, a certidão de nascimento de sua filha e um aparelho celular da mesma. Diante dessa situação, toda mulher de 24 anos foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Durante a confecção do BO, a vítima informou que seu filho de 7 anos também teria sido agredido pelo autor, sendo comprovadas as agressões com fotos que mostravam as lesões na criança. Assim, o conselho telar foi acionado e acompanhou as vítimas. Compostas dessas informações, forças policiais passaram a realizar buscas pela cidade na intenção de localizar o autor, sendo que já por volta das 8 horas e 20 minutos da manhã, após a troca do plantão dos agentes, a equipe policial foi informada de que o homem de 49 anos poderia estar em sua residência, os quais foram até o endereço citado, e localizaram o autor, o qual foi preso e encaminhado para a Delegacia para as providências cabíveis. Legenda Adriana Zanotto